A bola vem não sobe nenhuma, ele passa ali aquele vídeo gramado, a bola vem trabalhando Agora sim, o Júnior ganhou, uma boa bola, vem ele, pra cima, tentou passar, perdeu na primeira Recuperou, botou pra Helda, é o dever pro jogo Botou pra Fael, Fael trabalha a bola, botou pra Helda no campo intermediário Ataque da equipe também, levantou, levantou, a bola viajou, olha Júnior, botou por cima Procou! 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 Diabo Louro, Diabo Louro, Júnior Matador Por cima do goleirão Rocha Tropa de elite na área caveira O 099 E Júnior, figurinha carimbada Rada de número 99 Botou a bola pra lamber a rede Do goleirão Renan Rocha A bola tá lambendo a rede Aconteceu, virou manchete Tira foto aí desse Bahia Brocador, esse Júnior Diabo Louro É Brocador, hein Jajá Marat? Um lindo gol Principalmente pelo lindo Belíssimo passe Elder, visão de jogo Esplendorosa, Júnior Tocou mansa Ó o Renan Rocha Vai ser agora o grande à toa Foi no fundo, sacudiu O Elder botou no fundo Pro Júnior E Júnior cobreu o Renan Rocha Sacudiu o velho da noiva Foi pro abraço Júnior 99 Bota o bloco na rua Faz a alegria da galera Abalou Balançou e sacudiu É... Explodiu De felicidade a nação Tricolor Júnior Júnior Agora O Bahia tem um Júnior 99 O Atlético não tem nada na informação de quebra Toyota Mais perto de você Valeu Selado Rotulado Carimbado Para a alegria do pequeno Vitor Filho do Wilson Filho Aos 30 minutos 30 minutos Do segundo tempo O Bahia larga na frente O diabo louro É brocador Um para o Bahia Zero para o Atlético do Paraná E agora Esse é o Eliseu Vinagre de Godói É...